Música Governo falou a lorantolo da comunidade Itacetolo, ato a mamu kufaten. Governo liu-se equipa conjunta a vizia da comunidade Itacetolo, ato a mamu kufaten refere e a lorantolo nilaran, antes o Governo ou de equipamentos pesados sobre o ser nejelafaten. Afem a vizia da comunidade Itacetolo, moço desentendimento entre a equipa conjunta a comunidade Itacetolo, tamo o Governo se dão que realiza a promessa con a recuperação. Música As linhas não interagoras do mundo deve ser feito por isso, mas certamente o apóstolo quer dizer que o pai quase não dá para as amigas, mas o apóstolo não é o apóstolo do mundo se derrubindo. O que é isso? Seve Departamento Guarajastão Municipio Dili, Joaquim Bragança, Alves Informa, Guarajastão Municipio Dili, Joaquim Bragança, Alves Informa, e também simu orientação com o superior sida. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.